Música Meu nome é Lucas Isoton, eu sou engenheiro Sou empreendedor, tenho negócios na área de moda Na área de construção, hotelaria, varejo E durante muito tempo também atuei como voluntário em entidades Seja a Federação de Indústrias, fui presidente da Federação do Espírito Santo Também fui presidente do Conselho do Sebrae do meu estado Diretor do SESI, do SENAI e assim por diante Ou seja, aprendi desde cedo a poder compatibilizar a minha vida pessoal Com a vida profissional e também com associativismo Ou seja, com o voluntariado E isso fez parte da minha vida ao longo dos anos Bem, eu costumo brincar dizendo que minhas primeiras experiências empreendedoras Aconteceram ainda na minha adolescência Ou seja, com 10 anos vendi refresco na feira Depois vendi avão com minha mãe Também fiz artesanato E como todo, no meio da minha turma Resolvi fazer engenharia Meu último ano de engenharia era aquela loucura Tinha quatro empregos Ainda conseguia ter a melhor média da turma É uma loucura, quase não dormia E trabalhei um tempo como engenharia E acabei entrando Tendo meu negócio próprio Que é na área de moda Que eu tenho a marca Cobra d'água A marca de moda Cobra d'água E também Continuo ainda também atuando na área de construção Onde eu estou construindo hotel, resort Coisas desse tipo E uma das coisas que eu tenho feito É que eu gosto de escrever também Já estou no meu sétimo livro Inclusive todos os livros que eu escrevi Você pode fazer o download grátis No meu site Tem dois sites que você pode encontrar No www.lucasesoton.com.br Ou no www.cobradagua.com.br E todos os meus livros estão ali disponíveis Para download Onde eu compartilho um pouco Das minhas experiências Que eu adquiri ao longo dessas décadas Olha O Brasil já passou por várias crises E hoje mesmo passa por talvez a maior crise dos últimos 50 anos Mas Uma coisa que nós temos que até deixar bem claro É que a gente só aprende fazendo E é normal os empreendedores Eles terem insucessos ou até mesmo fracassos As estatísticas mostram Que os empreendedores Com maior sucesso em nível mundial Eles tiveram em média Três grandes insucessos Ou seja, três fracassos Já quebraram em média três vezes Eu estou nessa média de três Espero não ampliar a média E tive sorte ainda de De ter tido os insucessos Quando eu era mais jovem Isso me deu um pouco mais de experiência Para que eu pudesse enfrentar os obstáculos Que hoje do dia a dia Todos nós enfrentamos Primeira coisa Você tem que entender um pouco Do seu mercado Ou seja, a primeira coisa É identificar o público-alvo Vamos dar um exemplo prático e bem simples Se você quer abrir uma loja A primeira coisa de tudo É definir que público-alvo eu quero É infantil? É adolescente? É jovem? É adulto? É sênior? A partir daí você vai Até identificar Que tipos de produtos pode vender Aonde vai se localizar a loja Qual o nome que vai ter a loja Que tipos de produtos fornecedores Você vai identificar Para serem seus parceiros Ou seja, primeira coisa Na área comercial É identificar público-alvo É identificar público-alvo Mercado Onde entra aí concorrentes Fornecedores Para que você possa fazer Um bom planejamento Até mais E não tente cair naquela ilusão Ah, vou fazer para tudo Para criança Para bebê Para adulto Para Para o pessoal da terceira idade Ou eu vou fazer Para carro Para bicicleta Não É muito difícil Hoje Você tem que buscar A teoria da cauda longa Nichos de mercado Quanto mais você buscar Nichos de mercado Mais você vai entrar No oceano azul Ou seja Oceano azul Onde você tem menos concorrente O oceano vermelho Aquilo onde você tem Muito concorrente E vou te dar um conselho Mesmo que você está começando Tem três grandes coisas Que pode fazer Quebrar uma empresa Cuidado A primeira É querer ter a estratégia Do preço mais baixo Sempre você vai encontrar Alguém que faça Preço mais baixo Do que você Segundo É querer fazer Eu quero ser o maior Para você ser maior Você precisa vender Com grandes escalas Botar preços lá embaixo Atingir todo o mercado nacional Atingir o mercado internacional É muito difícil E o terceiro Cuidado também Que todo mundo quer ser O melhor Ser o melhor Significa você botar Muito valor agregado Muito benefício Nos seus produtos e serviços Só que muitas vezes O seu público-alvo Não dá valor Aquilo que você agregou Valor Ele não vai perceber Valor agregado E sabe o que é Valor agregado Não percebido É desperdício É custo Que vai diminuir Sua rentabilidade E pode até mesmo Inviabilizar seu negócio É fundamental Para o empreendedor Construir relacionamentos Porque vender É construir relacionamentos E por mais que o empreendedor Ele queira ser um técnico No fundo ele tem que vender Uma ideia Ele tem que vender Esse benefício Que o seu produto Ou seu serviço Pode fazer Para o seu público-alvo Para os seus clientes Então ele tem que aprender A construir relacionamentos Até mesmo se for tímido Tem que aprender A não mais ser tímido Até porque ele vai Já ter muita iniciativa Aproveitar Muitas oportunidades Uma coisa que eu sugeriria Aos jovens Ou mesmo aos adultos Que querem ter Seu próprio negócio É que estudem muito Busquem muitas informações Procurem conversar Com quem já atua Nesse ramo Seja ele um fornecedor Um concorrente Um cliente Procure fazer um plano De negócios Quanto mais detalhado Melhor Agora Lembre-se também Que nenhum plano de negócio Vai te dar Todas as informações necessárias Você vai ter que arriscar Riscos calculados É claro Então Procure começar De maneira pequena Até porque Os eventuais erros Que aconteceram E que vão acontecer Eles vão te fazer Perder menos dinheiro Mas olha Nós temos que Realmente trabalhar Bastante Quem quer ter seu negócio E saber que o Brasil Apesar de gerar oportunidades Também tem muitos obstáculos Em virtude Não só da economia atual Como também Da nossa burocracia Mas O Brasil Hoje Cerca de 13% Dos brasileiros Em idade de trabalho São empreendedores Ou seja Para cada 8 pessoas Que estão em idade de trabalhar Um é empreendedor Ou seja Tem seu próprio negócio também Mas lembre-se Empreendedor Não é só aquele Que tem seu negócio Não é só o dono O acionista Eu mesmo Tenho gerentes Que são muito empreendedores Eu já vi Empresários Donos de empresas Que não são muito empreendedores Isso Os seus colaboradores Alguns empregados Eram até mais empreendedores Do que ele mesmo Mas ó Se esse é teu sonho Ter seu negócio Arrisca Faz um bom plano Risco calculado Muito trabalho Muita persistência Rede de contatos E vai a luta Bom Eu vou até Por coincidência Está aqui na minha frente Esse foi o meu primeiro livro Há 20 anos atrás O Voo da Cobra Nesse livro Eu conto A minha Um pouco da minha história De empreendedorismo Da minha infância E mesmo Um pouco Da história Da marca Cobra d'água Tem um capítulo aqui Que eu acho interessante Se não me engano É o terceiro Que fala Aprendendo com meus erros E fracassos São muitos Então Esse foi o primeiro livro E o meu sétimo livro Por enquanto É o último Por enquanto Eu tenho mais uns Três livros Que eu já comecei Já fiz o brief Alguns já comecei a escrever Esse aqui é Seja um Cobra nas Vendas Foi uma Uma oportunidade Que eu identifiquei Para a marca Cobra d'água O número Cobra É uma brincadeira Com os Cobras Porque Cobra d'água É o Cobra é o The Best O campeão O que se destaca E Quando eu botei 88 dicas Para vendedores de lojas Porque 88 Foi a data Da fundação Da Cobra d'água E o número 8 É o número cabalístico Que tem muito significado Que significa Prosperidade Sabedoria dos negócios Então Esse livro Eu fiz Para vendedores de lojas Onde Eu procuro Estimulá-los O tempo todo A construir Relacionamento No atendimento Na venda Porque Vender É construir Relacionamentos E satisfazer As necessidades Dos seus clientes De forma rentável Não adianta Querer dar tudo Para o cliente Se você vai ficar No prejuízo Então Esse livro No fundo É um resumo Dos meus Vamos dizer assim Quarenta anos Ou quase cinquenta anos De comércio Já que eu comecei A vender Refresco na feira Com dez anos de idade Onde eu pude Onde eu pude Ao longo Das décadas Sair registrando Tudo aquilo que os Vendedores falavam De lojas O que que eles faziam Para vender mais Opinião dos lojistas Opinião de consumidor Final Falava o que que apreciava No vendedor Então surgiu um livreto Pequenininho De bolso Para os vendedores de lojas Com oitenta e oito Perguntas Eu não afirmo nada Eu só faço perguntas É um livro estilo Como se fosse um coaching Como se eu fosse O coach E os vendedores Fossem um coach Ou seja Eu faço perguntas Claro que eu coloco Algumas reflexões Mas para que as respostas Venham lá dentro De cada vendedor Então Foi minha contribuição Por que? Eu entendo que Para a marca cobra d'água Poder Ela se destacar Em nível nacional Como já se destacou E continuar se consolidando Eu preciso ajudar Primeiro o meu cliente Se o meu cliente Estiver bem Com uma equipe capacitada Ele vai vender mais Ele vendendo mais Ele vai comprar mais de mim Eu vou ficar bem Ou seja É dentro até De um conceito Assim do líder servidor Se eu Servir as pessoas Eu vou ser Bem servido Se eu fizer Meu cliente Ter lucro Ter capacidade De crescimento Eu vou crescer também Então isso Essa aqui é A historinha Desse livro Seja um cobra Nas vendas O Peter Drucker Nosso Papa Da administração Ele falava até uma frase Se você não conseguir Administrar o seu tempo Pessoal Você não conseguirá Administrar seus negócios Então Desde menino Eu sou O meu tempo Era chamado de capeta Agora eles Me reclassificaram Eu sou hiperativo Quer dizer Eu sempre fui uma pessoa Que dormiu pouco Mas que já começa agora A fazer falta Na minha idade Mas eu sempre dormia Muito pouco Eu sempre fazia Muita coisa Ao mesmo tempo Então eu Eu começo logo cedo E consigo Apesar do homem Ter dificuldade De fazer Muitas coisas Simultaneamente Eu Talvez o meu lado Feminino Me ajude A fazer Várias coisas Ao mesmo tempo Então Às vezes Eu estou trabalhando No computador De um lado Estou ouvindo televisão Estou lendo No meu iPhone E se bobear Ainda estou fazendo Outra coisa Do meu lado E conversando Com alguém Então eu consigo Fazer várias coisas E eu ganho Muito tempo Com isso Claro que eu tenho Alguns Vamos dizer assim Alguns macetes Algumas dicas Por exemplo Hoje Eu uso motorista Mas não uso motorista Porque eu não sei mais dirigir Ou porque é frescura Não Porque como eu perco Duas, três horas No trânsito Por dia Eu sento dentro do carro No banco de trás Que já virou um escritório O porta-mala Tem gavetas Com documentos e tudo E eu fico trabalhando Eu ganho duas, três horas a mais Qualquer Eu tenho uma minha mochila Que sempre pesa Cinco, oito quilos Por quê? Ali dentro Está cheio de documentos Para me ler Cheio de coisas Para fazer Além do iPad E além do iPhone Que eu me contato O tempo todo Eu faço palestra Por Skype Eu faço entrevistas E sempre utilizando Recursos tecnológicos Mesmo a gente tendo Eu tenho vários grupos De WhatsApp Quando eu sento Para esperar meia hora Num aeroporto É meia hora De trabalho Contínuo Interagindo com todo mundo Então, ou seja Eu ganho muito tempo Com pequenas coisas Procuro tomar banho rápido Eu vejo pouca televisão Por exemplo Tem amigos meus Que dizem que não tem tempo Para nada E que ficam Quatro, cinco horas De um dia Na frente de uma televisão Eu fico na frente De uma Globo News Ou de um jornal Ou de algo muito pontual Um musical com interesse Ou um jogo muito importante Mas o resto Eu ganho esse tempo Então se eu contar Que eu ando com motorista Que eu durmo menos Que eu vejo pouco televisão Sou muito rápido Faço várias coisas Ao mesmo tempo Realmente Eu tenho normalmente Seis, oito horas No dia Para trabalhar Mais do que as pessoas normais As pessoas que são Medianas Vamos assim dizer Então eu ganho esse tempo Então por isso Eu trabalhei Além do mais Eu também trabalho Uma média de oitenta horas Por semana Trabalhar não Eu me divirto Porque como eu gosto Tanto de trabalhar Eu não trabalho Eu me divirto O Confúcio falava aí o seguinte Trabalhe Trabalhe naquilo que gostes Que você nunca trabalhará Na sua vida Ou seja Você vai se divertir o tempo todo Para mim Trabalhar é diversão Às vezes dá o mesmo prazer Do que eu ir no churrasco Com amigos Até do que eu ler Um bom livro Ou mesmo ir num cinema Eu adoro trabalhar Mas eu não sou Orquei-holic Quer dizer Um maníaco por trabalho Eu me considero Talvez Estou me Estou me Reclassificando Orque-lover Um apaixonado por trabalho Então é mais ou menos Isso que me faz Eu ganhar mais tempo Do que os outros E realmente Essa é a primeira pergunta Que quem me conhece Me fala Como você arranja tempo Para fazer tanta coisa Ao mesmo tempo Mas é Realmente sendo Objetivo Rápido Economizando Quaisquer 10 minutos Olha Primeiro Eu curto viagem Eu tenho Eu conheci Mais de 50 países Eu tenho uma meta De até os meus 65 anos de idade Conheci 65 países Conheço umas 250 cidades Fora do Brasil E conheço o Brasil quase todo 90% das principais cidades do Brasil Eu acredito que eu conheça Conheço também 90% dos estados O que que acontece? A viagem é extremamente gratificante Conhecer culturas Conhecer valores Conhecer história Conhecer história E eu Antes de começar a viajar Eu O que que eu faço? Eu começo a estudar os locais Por exemplo Se eu estou aqui em Belém Eu sei toda a história de Belém Eu sei até Desde quando O Pará Pertencia à província do Maranhão Que depois se virou o Grão Pará Que o Amazonas Pertencia ao Grão Pará Como aconteceu tudo isso Desde o tempo Que aqui Pará Era da Espanha Eu estudo isso Me dá prazer Aí eu consigo entender melhor a história Eu entendo como é que o Belém consegue crescer Por que que é a cidade das mangueiras Por que Essa efervescência Por que que Belém tem um milhão e meio E a Grande Belém tem dois e meio Quais são os principais municípios Que fazem a Grande Belém O que que o povo gosta de fazer Como é que se comporta Se comporta o consumidor final Até mesmo Quais são os seus ritmos musicais O que que importou do Maranhão O que que levou pro Maranhão pra cá Qual é a sua culinária Ou seja Eu fazendo isso Eu não decoro não Eu aprendo Então Tem viagens que eu vou fazer No ano que vem E daqui a dois anos Que eu já estou estudando os roteiros Por exemplo Eu adoro bicicleta Bike Eu quase todo ano Eu faço uma viagem internacional Pra andar de bicicleta A desse ano Eu desci as montanhas da Croácia Fiz a parte da França Paris de bicicleta ali Fui pra Amsterdã Interior da Holanda Ano passado Eu fiz Noruega Suécia Dinamarca Finlândia Ano que vem Eu vou descer o Rio Vou descer o Rio Danúbio Quatro Quatro países do Rio Danúbio Vai descendo de noite Para oito horas Eu salto com a bicicleta Pedalo até cinco da tarde Volto Faço festa à noite Dentro do bar Continuo descendo Quer dizer Só que eu fazendo isso Cultura Viajo com empresários E a gente tira Uma, duas horas por dia Pra poder trabalhar aqui no Brasil Porque até mesmo quando eu estou na China A China realmente é um problema Eu só durmo três horas Que eu fico de madrugada Trabalhando aqui no Brasil E durante o dia Trabalhando lá Então isso me gera um pouco de problema Eu acabo dormindo menos ainda É até uma brincadeira Quando eu estou Por exemplo Trabalhando em Paris Normalmente eu fico Em hotel Que fica de frente para a Torre Eiffel Que apaga as duas da manhã As duas da manhã dele Que são nove horas aqui Então está na hora de eu parar De ficar ligando para o Brasil Viacionando as pessoas por Skype Por WhatsApp Por telefone Então é assim Eu adoro viajar Viajar Aumenta a nossa cultura Faz com que a gente conheça Novos valores Novas pessoas E a gente Possa até adaptar Para a nossa realidade Aquilo que eu conheço lá fora Eu aprendi muito viajando E espero que Deus me dê saúde Que eu possa ter condições financeiras Tempo Capacidade de locomoção Para me aproveitar essas viagens Um recadinho para você Que está me ouvindo E que quer ter seu próprio negócio Fala-se que uma pessoa inteligente Aprende com seus próprios erros e acertos Mas uma pessoa sábia Aprende com erros e acertos dos outros O que eu estou falando? O que eu estou resumindo? Não tenha receio De buscar informações Não tenha receio De pedir as pessoas De mais idade Mais experientes Para te ajudar Se você tem um sonho De ter algo Corra atrás do seu sonho Você vai correr riscos? Vai Mas corra riscos calculados Lembre-se que Você é arquiteto Do seu próprio destino Você pode fazer Uma vida melhor Para você E para a tua família E se você está trabalhando No que você gosta Você não está trabalhando Está se divertindo Outra coisa Ninguém faz nada sozinho Forme uma equipe Seja um grande líder Dê exemplos Nunca peça para alguém Fazer algo Da qual você faz o contrário Não tenha só discurso Tenha prática Dê exemplos Saiba que as pessoas Vão estar sempre te olhando E não fique chateado Se um dia você Tiver uma ideia Que todos vão rir De você não O Bob Marley Falava o seguinte Vocês ficam sempre rindo de mim Porque eu sou diferente De vocês Mas sabe Que eu fico rindo O tempo todo de vocês Porque vocês são todos iguais Essa frase Bob Marley Que é uma brincadeira É para mostrar Que se você tiver um sonho Algo diferenciado Inovador Acredite Vai lá E se você incomodar Muita gente E seus melhores amigos Ainda falarem Para você Que esse sonho Está alto demais É porque ele está De bom tamanho Tá bom Eu vou deixar A última mensagem Que É o lema Da bandeira Do meu estado Do Espírito Santo Na bandeira Do Espírito Santo Tem um Um lema Que fala assim Trabalhe e confia É uma frase De Santo Inácio De Loyola Que diz o seguinte Trabalha Como se tudo Dependesse de ti E confia Como se tudo Dependesse de Deus Tá bom Beijos Boa sorte Conte comigo Ah Se quiser falar comigo Meu nome é Lucas Isoton Eu tenho o site www.lucasisoton.com.br Todos os livros Que eu escrevi Estão ali É só fazer o download Grátis Não precisa comprar nada não É de graça Também no site Da Cobra d'água www.cobradagua.com.br Também tem vários livros ali Se quiser manter contato comigo Tem ali e-mail Você me aciona É Lucas Isoton No Skype E a gente pode conversar E uma das tarefas Que eu tenho Como voluntário É procurar ajudar Contribuir Para que Jovens talentos Possam desenvolver E fazer um país ainda melhor A gente pode conversar com o trabalho E a gente pode conversar com o trabalho A gente pode falar com o trabalho Ouvi-la E vai Ouvi-la E vai Ouvi-la Ouvi-la